Fala pessoal, tudo bem? Juninho Carpinteiro passando aqui para trazer mais uma dica para vocês. Eu deixei essa ponta de peça passando, pois eu não sabia o tamanho que eu ia precisar dela no beiral. Então eu tive que cortá-la no local, cortá-la no lugar. Você observa que eu passei a serra, não deixei a serra varar o corte. E aí eu venho com uma tábua de 30 de pinos, preguei nela ali para poder fixar e tirei a ponta, que por sinal era uma ponta mais pesada. Aí como sempre, a gente sempre leva o melhor acabamento para o nosso cliente. Passei a tupia de um lado, virei a escada, fui e passei a tupia do outro lado. E aí uma das coisas que o pessoal mais gosta no nosso trabalho são os encaixes. Então a gente fez o caibro ali encaixado, tá ok? Então fala para a gente aí que nota que você dá para esse trabalho. Fala se esse vídeo foi útil para vocês. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus e até o próximo vídeo.